Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje não tem Léo Cuba, não tem Enxer, hoje é um episódio especial, eu estou aqui em Brasília com o Érico Rocha. Érico, prazer ter você no Man in the Arena, primeira vez que a gente consegue marcar para conversar e seria legal assim, você começar contando um pouco da sua trajetória antes de você começar no empreendedorismo digital, você tem uma história muito legal de vários anos de sucesso no mundo corporativo, de trabalhar em banco e tal, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que você aprendeu e que trouxe de lições, de erros, de acessos, de aprendizados para o empreendedorismo do que você aprendeu no banco, que você aprendeu no trabalho corporativo? Nossa, essa é uma pergunta que ninguém nunca me fez, muito bom, pergunta que ninguém nunca me fez, muito legal. Meu trabalho é esse. Isso é muito legal, ninguém nunca me fez isso. Quando eu fui trabalhar no banco de investimento, eu comecei a trabalhar primeiro em Berlim, para uma empresa que trabalhava para banco de investimento, calculando preço de título de dívida pública, se é que alguém entende que é esse, mas não precisa saber também e quando eu fui, fui para Londres e lá em Londres eu vivi uma cultura que eu nunca tinha vivido antes, onde ninguém era discriminado por idade, cor, idade, cor, religião. A gente fala assim de discriminação, a gente sempre imagina discriminação como uma coisa muito direta. Mas o que era não discriminar por idade? Era que alguém, quando você fazia uma entrevista de emprego para alguém, você não podia saber a idade da pessoa. Então, seja uma entrevista para um top cara ou um top, um cara de entrada, ele não podia saber a sua idade, ele não podia saber a sua idade. O RH tirava a idade do currículo e você era proibido de perguntar. E o que que isso acontecia? O que que acontecia é que o cara tinha que basear aquilo nos resultados da sua vida. Então, em Londres, quando eu entrei nessa indústria de banco de investimento, a gente só focava no resultado, não importava do país que você vem. Então, os meus chefes eram, sei lá, libanês, sei lá o quê. Já na Alemanha, a gente tendia, quando eu trabalhava na Alemanha, tendia a ter chefes alemães, tendia a ter uma espécie de cultura bem forte, mas em Londres não. Então, você imagina os times de futebol de Londres, onde não tem nenhum... Nenhum inglês. Nenhum inglês. E tá ok, e tá ok, porque o que que importa? O que importa aqui é o resultado. É o resultado. E, por muito tempo, isso foi muito bom, porque eu aprendia só a gerar resultado. Só a gerar resultado. E eu focava tanto no resultado, que quando eu vim pro empreendedorismo, e empreendedorismo é resultado, mas eu focava em gerar resultado, não só pra mim, mas gerar resultado pra minha audiência. Era mais importante do que simplesmente a obesidade mental. O que que era a obesidade mental? Muito fácil a gente chegar e consumir vários cursos e alguma coisa e ter obesidade mental. Isso é, consumir muita informação e não praticar. E, pra mim, o resultado virou meu cartão de visitas. Eu não falo bem português, eu não escrevo bem português, eu não escrevo bem inglês, inclusive era muito massa que quando eu tava lá, eu falava... Tinha desculpa, né? Tinha desculpa, quero me desculpa. Eu não escrevo em alemão, eu falo alemão, eu não escrevo em alemão, mas uma coisa é saber gerar dentro do banco e resultado. Enquanto eu tivesse gerando resultado, naquela época, na época bancária, nada disso era mais importante. Então, quando eu vim pro empreendedorismo, eu não tava aí se eu tinha um MBA em marketing, eu não tava aí se eu tinha escrito 50 livros ou não. Eu tava aí que eu era capaz de gerar resultado. E o meu marketing virou sobre o resultado. Os resultados são o meu cartão de visita. E isso eu aprendi na cultura do banco de investimento. Inclusive, eu aprendi com o meu chefe, na época, que chamava Alencar, que na verdade não é o alemão Alencar, não sei se você pode falar palavrão no Mandarin, se não puder. Pode falar, é. Eu vou ser, a gente chamava ele de Alencar porque a gente chamava ele de, era a abreviatura para alemão do caralho. Porque ele, 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 ele só se preocupava com o resultado, entendeu? E a gente, na época, era muito chateado com ele, até apelidava isso. Você tem um vídeo só sobre isso, né? Eu tenho um vídeo, chama História do Alencar, quem quiser ver meu vídeo da História do Alencar, por que que eu chamo. Mas ele me ensinou. E aí que foi muito interessante. Eu fui treinado para Alencar, odiando Alencar, e quando eu fui trabalhar sozinho nos bancos de investimento, eu tinha menos de 30 anos, ganhava 700 ou 800 libras por dia, isso dá o que, uns 4 mil reais hoje, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, e eu ganhava mais que os caras que tinham 45 a 50 anos e trabalhava no banco há 10 anos. Agora, isso só podia acontecer em Londres, porque eles não estavam aí com a idade do menino, eles não estavam aí com o negócio, eles só estavam aí com o resultado que eu gerava. E aquela cultura de resultado passou a ser minha paixão principal. Eu não estou nem aí. Eu estou aí para resultado. Eu estou aí para geração de resultado. Você pode contar qual que é a pergunta que o Alencar fazia para levantar o nível de todo mundo? Cara, como é que é? Esse é o melhor que você pode fazer? Ah, exatamente. O Alencar, ele simplesmente entregava e ele falava assim, você pode fazer melhor. E, na verdade, ele disse, você pode fazer melhor, você pode fazer melhor, você pode fazer melhor, você pode fazer melhor, mas ele nunca tinha visto o trabalho que você fazia, né? Você pode sempre fazer melhor. E uma coisa que ele fazia também, ele não tinha desculpa com ele. Ele não tinha nada que dava desculpa para o Alencar. O Alencar era o seguinte, você ia lá e fazia, vamos supor que eu fosse para Frankfurt, eu morava em Berlim e ia para Frankfurt fazer meus projetos, né? Eles me mandavam para Frankfurt. E eu voltava lá e voltava de Frankfurt e às vezes eu tinha cumprido as minhas metas, às vezes não. E às vezes que eu não tinha cumprido as minhas metas, eu tinha uma boa justificativa. Ah, o cara do banco não me entregou o relatório, o trem atrasou, eu tinha sempre isso. Ele falou assim, cara, e eram desculpas reais e boas, entendeu? Era razões, não era uma invenção, era razões, não tinha conseguido que eu fosse Érico. Tem dois tipos de pessoa, um que dá resultado e um que dá desculpa. Qual que você vai querer ser? Você guarda essas desculpas para você. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E eu ficava bravo com o Alencar por causa disso. Por muito tempo eu não entendi o Alencar. Mas isso te forjou também, né? Isso, me forjou. E mais interessante que eu xingava o Alencar, tudo quanto é jeito, e no final foi o chefe que, quando eu fui para Londres aí, eu vi que eu estava... É uma espécie de Karate Kid, não sei se você lembra, que o Daniel Santos estava bravo com o Shiro Biaghi lá. Mas foi com o que ele aprendeu, né? Mas foi aí que ele conseguiu ser melhor do que outros caras que estavam treinando há mais tempo. Foi aquilo. O seu melhor professor, geralmente, é o professor que mais te cobra, né? É. Não é o mais legal, que mais passa a mão na cabeça. Não necessariamente, para mim foi aquilo. E é ótimo falar sobre isso agora, mas na época eu não sou águia, assim. Muito bom. Uma outra coisa, assim, que eu vejo convivendo com você um pouco, é que você é uma pessoa bastante agressiva e competitiva, né? Como que você conduz isso para colocar competitividade, colocar uma agressividade boa, por exemplo, na sua equipe que trabalha na sua empresa? Como que você faz isso com os seus parceiros? Você é muito bom em fazer a competitividade boa florar nas pessoas, né? E como é que isso é uma coisa que provavelmente eu tenho menos e eu gostaria de aprender sobre isso. E eu acho que quem é empreendedor, aprender a usar a competitividade, que é uma coisa do ser humano, né? Que é uma coisa humana de uma forma positiva, pode ajudar a construir negócios mais fortes e mais consistentes. Competitividade tem vários significados. E o significado que eu vejo em tendo competitividade é o seguinte. O mundo, a competitividade vem do jogo. Então, jogar é bom. Se a gente não estivesse jogando, a gente está jogando o tempo inteiro. Um jogo. O que é um jogo? Um jogo é que se você fizer A, é melhor que se você fazer B. Então, o jogo de futebol é colocar mais bolas naquele quadrado com uma rede lá e te dar mais importância. É um jogo. Agora, se você olhar para futebol em si, eu vou tentar explicar. Se eu olhar para futebol em si e explicar friamente, é extremamente chato se não tiver um jogo envolvido. Se você jogar a bola para lá, se você não jogar a bola para cá, se você colocar a bola para lá, simplesmente mover a bola para um lado e para o outro não é. Não tem graça. Não tem graça. E ele só tem graça porque ele é feito de um jogo. Porque alguém chegou e falou, isso é mais importante que aquilo. E ele passa a ter jogo. Então, o jogo em si é excitante. É excitante. Agora, tem dois tipos de jogo. Um jogo onde você está jogando futebol na esquina da sua casa, com um gol ali no churrasco com a galera, e você tem que bater a bola e marcar um pênalti. E outro é botar essa mesma ação, com a mesma distância, com o mesmo gol, em uma Copa do Mundo. Então, jogos onde tem alguma coisa, em inglês chama at stake, alguma coisa válida. Coisas em jogo, né? Coisas realmente... É muito mais excitante para um ser humano do que não é. Então, se você jogar pôquer com palitinho, é diferente de jogar pôquer com dinheiro. E é diferente de jogar pôquer dependendo de quanto dinheiro você está jogando. Então, eu uso o jogo como uma ferramenta de excitação. Fazer uma coisa, como a gente está fazendo agora, publicar um canal do YouTube sem um jogo, é muito diferente de publicar um canal do YouTube com um jogo. Você está gamificando a vida. Eu estou gamificando a vida. Então, para mim, eu gamifico a vida para tornar a vida mais interessante. Não é que eu vou morrer se eu perder um jogo. Mas é muito legal. Não é que eu vou morrer, vou deixar de morrer, alguma coisa. Mas um jogo é um jogo, do mesmo jeito que o meu futebol. Mas é muito interessante, principalmente quando alguma coisa está em jogo. Quando alguma coisa está at stake. E quando eu consigo jogar jogos comigo mesmo, faz a minha vida ficar mais excitante. E eu tento envolver a minha equipe na ideia de jogos. E quando eu falo a minha equipe, não é só a minha equipe da minha empresa. Meus parceiros também. Você sabe muito bem que eu faço jogos com meus parceiros. E eu simplesmente... Estou aprendendo isso. Estou vendo. E eu simplesmente fazer que um parceiro top 1 seja simplesmente um top 1, é diferente de ser um parceiro top 1 e dar um prêmio que ele ache animal. E quer dizer que o cara está só jogando pelo prêmio, não necessariamente. Ele está jogando para um prêmio. Para ganhar. Para ganhar. Dois, pela significância e dois, pela excitação do jogo. E eu adoro jogar. Eu prefiro jogar jogos, quando eu estou jogando, já que eu vou jogar, eu prefiro jogar jogos onde eu tenho prêmios. Porque é legal jogar. Então, se você transformar isso em uma coisa legal, a vida vai ser muito mais legal. Interessante. Uma coisa que você também faz muito bem, eu estou aprendendo isso, é subir o nível do jogo. De falar, a meta era essa, agora vamos colocar uma outra meta, vamos pensar maior e tal. E ontem, na conversão, eu te falei uma meta super audaciosa, que eu nem tenho coragem de falar no vídeo aqui, e você falou assim, é possível, e só me estimulou e me colocou de uma forma a fazer coisas ainda maiores. Como que é esse processo mental, essa questão de mindset para estar sempre subindo o nível do jogo em coisas que talvez não tenha ninguém te cobrando ainda? Me parece que é uma coisa interna a sua. Como que você conduz isso para estar sempre subindo o nível do seu jogo? Eu me botei em uma situação onde isso era natural para mim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a andar com pessoas através de grupos de mastermind que jogam um jogo muito maior que o meu. E aí, isso naturalmente me puxa. Então, eu tenho um mastermind onde eu participo fora do Brasil, onde as pessoas estão jogando um jogo maior que o meu. Então, tem negócios lá, então, no ramo de negócio tem negócio de nove dígitos, cem milhões de dólares, inclusive agora está até valendo mais. Mais difícil, né? Está mais difícil jogar o jogo em dólar. É muito legal e aquilo me inspira muito, porque não só eles estão faturando mais, mas estão faturando mais, mantendo a qualidade de vida deles, mantendo os ideais e missão de vida deles, da empresa. E é muito interessante. E cada vez mais, eu me rodeio de mais pessoas que estão no nível do jogo a mais. Então, o primeiro passo é um passo consciente de andar com pessoas que estão jogando um nível de jogo, andar numa mesa onde eu não sou mais esperto. E o que eu faço? Aquilo me naturalmente puxa o meu jogo. Eles puxam o meu jogo, primeiro porque eles me dão, primeiro que eles me dão conselhos, né? E segundo, porque a minha mente vê que é possível. Porque às vezes você tem um cara que está, sei lá, bilionário que está lá, mas ele é tão longe de você, mas se você passa muito tempo com ele, o seu cérebro começa a pensar... Esse cara é igual a mim, né? Esse cara vai no banheiro, né? É normal. Esse cara vai no banheiro, esse cara é gente. Tem medo, né? E quando você passa, inclusive você passa toda aquela idolatria que geralmente você tem para um ídolo, quando você passa muito tempo com ele, aquilo diminui. Diminui, porque muito daquilo é feito pela sua cabeça e quando diminui você acredita e que se sua mente, quando a sua mente, chega uma hora que a sua mente realmente concebe, então você realmente fica, é quase que torna inevitável. E é isso que faz com que eu puxo meus jogos, mas na verdade eu estou sendo puxado. A verdade é que eu não estou puxando todas, eu estou sendo puxado. Que legal. Mas eu fiz uma escolha consciente de botar um lugar que eu sabia que isso ia acontecer. Que ia te colocar numa zona de desconforto e aprendizado constante, né? É. E é legal porque eu estou fazendo a mesma coisa, né? Estando no seu grupo, né? Muito legal. Isso é uma coisa realmente muito bacana e em pouco tempo a minha visão de várias coisas, minha visão sobre mim mesmo, sobre a minha empresa, sobre coisas mais amplas como o Brasil, como a pecuária, ampliaram por estar junto de pessoas que estão jogando um jogo maior que o meu. Agora, uma coisa que me interessa muito é sobre aprendizado. Certo. Como que, qual que é o seu processo de aprender coisas que você não sabe fazer ainda? Você saiu do banco, foi montar um negócio de leilões, depois você montou um negócio de internet marketing e você está sempre avançando, fazendo coisas diferentes, evoluindo. Como é que é o seu processo de buscar aprender e ser capaz de fazer coisas muito bem feitas que você não sabe como faz hoje? Ah, primeira coisa que é impreterível para mim, para o Érico, é eu procuro quem fez. Eu não aprendo com quem ensina, eu aprendo com quem trouxe resultado. Então, eu não aprendo com quem cuja profissão é ensinar. Eu aprendo com quem já tem um resultado, mesmo que ele não seja um bom professor. Mesmo que ele não seja um bom professor. Porque eu acredito que o estado da arte da coisa, a maestria, vem nos últimos dois milímetros da implementação e os últimos dois milímetros, só sabe quem fez. Eu te dou um exemplo. Tem gente que pode ler três livros sobre como organizar uma festa de casamento e te falar um monte de... fazer uma palestra sobre como organizar um casamento. Mas eu aprenderia com quem organizou muitos. Porque os últimos dois milímetros não estão nos livros. E é esses últimos dois milímetros que estão na realidade. Então, eu escolho com muito cuidado quem tem resultado. E volta do meu tempo do banco. Eu não estou nem aí para quem tem doutorado em marketing. Eu estou aí para quem tem resultado e legitimidade de... Eu não estou aí nem para quem tem doutorado em empreendedorismo. Não que seja uma coisa errada. Tudo tem sua função. Mas eu prefiro escutar os caras que estão, não necessariamente, vivendo só de ensinar e que estão empreendendo. Porque a grande pulo do gato vem nos últimos dois milímetros. Eu acredito nisso. Então, vem nesse processo. Então, primeiro eu escolhi isso. A segunda coisa é rezar para esse cara estar ensinando. E às vezes ele ensina, às vezes não. Então, tem várias pessoas que vivem de volta com a comunidade. Às vezes não. E se ele tiver... E aí, como é que ele pode estar ensinando? Às vezes é através de um livro. Às vezes é através de um curso. Às vezes é através de uma palestra. E eu começo a me rodear e ver o que acontece. E achar isso. E depois que eu tento fazer isso, eu passo por dois processos. Um processo é fazer a coisa do jeito que ele fala para fazer. Você segue o modelo. Então, o Eric, você vai aprender a cozinhar uma receita. Eu vou seguir a receita. Eu vou tentar ser o mais fiel possível na receita no primeiro passo. Você vai ensinar brigadeiro. Eu vou tentar fazer. Esse é o melhor brigadeiro do cara. Eu vou tentar fazer. E depois eu faço várias vezes. E depois eu vou criando e acoplando o que o Eric faz. Porque senão tem muitas variáveis naquilo que eu não sei mexer. E eu não sei o que deu certo e o que deu errado. Você aprende as regras para depois poder quebrar as regras. Eu aprendo as regras para depois poder quebrar as regras. E eu quebro muitas regras hoje, por exemplo, nos processos que eu faço. Mas eu já fiz muitas vezes. Por exemplo, em lançamentos online, que é uma das expertise que eu mais tenho, eu quebro muitas regras. Mas eu já fiz 84. E para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Mas para mim é muito. Para poucos é muito. É pouco, né? Para poucos é pouco. É, mas demorou um tempo para eu quebrar minhas regras. E agora, porque eu entendo fundamentalmente algumas coisinhas. Mas enfim. Você falou uma coisa de aprender mesmo com professores ruins. Explica como que... Vamos dizer que você acha o cara que sabe tudo da atividade X que você quer aprender e ele é um mau professor. Eu preciso entrevistar ele. Ele às vezes não sabe como é que ele sabe. Inclusive eu estava conversando com um expert há pouco tempo atrás. Não vou mencionar o nome porque enfim. Mas ele sabia fazer uma coisa fantástica. Só que ele não sabia ensinar a fazer aquilo. Mas com algumas perguntas eu consigo modelar e entender como é que ele raciocina. A maioria das pessoas não para para entender como elas fazem isso. Isso é só automático. Então nesse caso, se eu tenho a condição, eu vou modelar o que ele faz. Basicamente eu passar um dia com ele e vou entender. Como é que você tomou essa decisão aqui? Ah, foi feeling. Ah, como é que é? Foi feeling, foi feeling. Mas sempre ocorre linguagem na pessoa. O que você considerou? O que você falou para si mesmo? E se você faz muito isso mesmo, você modela. Grandes modeladores da atualidade. Tony Robbins. Não foi o primeiro a modelar não. Mas eu começo a modelar. Ah, ele faz isso. Ah, ele faz aquilo. Entrar na cabeça dele. Entender como a cabeça dele funciona. Exatamente. E a maioria das vezes você aprende mais vendo a pessoa. Ser do que vendo a pessoa falar. Os filhos fazem muito isso. Eu falo alguma coisa para o meu filho, ele entra para o ouvido e sai para o outro. Se eu jogo alguma coisa no chão, ele joga alguma coisa no chão. Especialmente quando você faz alguma coisa errada. É. Especialmente quando você está fazendo alguma coisa. Especialmente quando o seu esposo fala. Ah, eu falei. Eu falei para você não fazer isso. Agora seu filho vai fazer. Aí você para de fazer. É muito bom isso. Legal. A aprendizada é uma coisa muito importante porque cada vez mais, se a gente quer crescer, a gente tem que aprender mais e tem que aprender mais rápido. E talvez até desaprender mais rápido do que aprende. Agora uma outra coisa também de pergunta aqui é em relação a questão de dinheiro, de faturamento e com propósito. Nesse mercado que a gente está andando, as pessoas que a gente está andando, a gente fala muito abertamente sobre faturamento. A gente fala muito dos números. E isso às vezes soa, para pessoas que não estão acostumadas, como que quase que um foco exclusivo nisso. Como é que você trata isso? Como é que você explica isso? Essa questão de dinheiro, faturamento versus propósito e significado? Eu sempre começo pelo meu propósito. E é mais interessante. Quando você não tem dinheiro, dinheiro é igual oxigênio. Você fica desesperado para ter. Mas depois que já tem, que é para você muito dinheiro. E para muita gente isso é milhões, para outra gente isso é milhares, sabe? Cada um tem o seu termostrato. Mas quando você tem diferentes níveis, quando você já tem um nível que você já tem, aí você naturalmente usa para... Ou você começa a tomar antidepressivo, porque todo aquele dinheiro que você achava que ia fazer a sua vida ficar mais feliz no país. Ou você acha o seu propósito. É muito interessante isso. Então você não tem escolha. Ou você acha o seu propósito ou você começa a tomar antidepressivo. Porque tudo aquilo que você lutou, que você falou que agora é quando eu tiver milhões. Então eu achei o meu propósito. Demorei para achar. Não foi fácil achar. Mas eu achei. E para mim isso está muito dentro de mim. Então eu falo tão abertamente do dinheiro que eu ganho em algumas coisas como no meu propósito. E o que é o meu propósito hoje? O que faz o meu coração mais cantar hoje em dia? É isso que eu ia te perguntar na sequência. Fala aí. Estou adivinhando. Acho que foi o Léo Cuba que apareceu aqui espiritualmente. Ele está assistindo. Ele está assistindo. E aí Léo, tudo bom? Um dia eu vou te encontrar. Eu vejo os vídeos no meio. Eu sou o Léo Cuba. Eu pensei, pô, agora eu vou encontrar o Léo Cuba. Só foi indicado. Hoje não. Mas qual que é o meu propósito? O meu propósito que me dá mais tesão é ver algum estúdio de casos que eu ajudei a ele dar um salto na vida. Em algumas, dar um salto é dar um salto no negócio, em resultado. Eu chamo isso de transformar, pular de nível. Transformar são vários... Quando eu vejo isso, esses estúdios de casos, através de vídeos, ultimamente a gente está fazendo uma série de 12 estúdios de casos. Nada me emociona mais. Eu sinto quando eu vejo um vídeo daquele, do mesmo jeito que eu acho que uma mãe se sente quando o filho se gradua. Ou do mesmo jeito que a mãe ou o pai se sente quando a filha casa ou o filho casa. Eu acho que deve sentir uma coisa muito legal. E eu sinto aquilo quando eu vejo meus estúdios de casos. Então o meu propósito é criar mais estúdios de casos. Mais pessoas que usam empreendedorismo para transformar, levar o nível da sua vida e transformar e levar o nível da vida de outras pessoas. E meu, sinceramente, fisicamente ou metafisicamente, eu sinto um prazer enorme, um tesão a ver esses vídeos. Tem um impacto positivo na vida das pessoas e... Exatamente. Isso faz me acordar mais. Seria engraçado que quando eu estava no banco, ganhava, sei lá, 45 a 60 mil reais por mês. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Para mim era muito mais do que eu conseguia gastar na época. E tudo que eu queria era parar de trabalhar. Ganhar muito dinheiro para comprar muitas casas e parar de trabalhar. E aí, bom, acabei empreendendo para ter mais liberdade e chegou uma hora que eu tinha muito conforto financeiro. Hoje em dia eu posso parar de trabalhar, por exemplo. Se eu parar de trabalhar zippo, só dos rendimentos que eu tenho, eu vivo mais do que eu gasto mensalmente. Então eu podia parar. É a definição de riqueza isso. Uma pessoa rica é que... É. E adivinha? Eu trabalho bem mais. Eu trabalho porque é... Você trabalha pelo propósito. Eu trabalho pelo propósito. Eu vou ver mais vídeos de pessoas contando estudos de casa porque a vida dele teve um salto. O negócio dele teve um salto. Exatamente. Uma mudança de patamar grande. Exatamente. Agora eu entendo esses caras riquíssimos. Eu não sou um cara riquíssimo, mas eu entendo esses caras grandes, caras, tipo, vamos lá, Steve Jobs ou outros bilionários aí que terminaram a vida deles trabalhando. Então é o que eu mais aconselho para as pessoas que estão lá. Então assim, o dinheiro é muito bom, mas ele é igual ao oxigênio. Vai chegar uma hora que você tem um bastante para você e para as diferentes pessoas muda o tamanho do tanque, né? De oxigênio aumentando e é o que é. Mas no final das coisas o que vai realmente causar plenitude e contribuição é a sua contribuição. E para algumas pessoas isso se manifesta de uma maneira diferente. O que se manifesta para mim? Para mim se manifesta vendo os casos de empreendedores indo para outro nível. Muito bom. Uma outra coisa que eu admiro muito em você e eu estou sempre prestando muita atenção quando eu estou falando com você, quando eu estou vendo você falando, quando eu estou escutando, é a sua visão estratégica. Quando eu vejo você fazendo uma coisa eu fico pensando assim, o Érico está fazendo isso, não é só por esse motivo aí. Tem uns dois para frente e tem uns três laterais. Você tem uma visão ampla das coisas e consegue pensar dois, três passos à frente. Então a minha pergunta é, como que faz para desenvolver essa visão estratégica? Como pensar dois passos à frente? Como pensar nas coisas de uma forma que ela vai ter impactos, não só naquele momento imediato, mas na sequência dos acontecimentos e isso vai te ajudar? Para mim é um músculo. Eu fui treinado para o mentor que eu tinha a pensar duas vezes na frente. Então sempre dois ou três passos na frente. Se você joga xadrez ou sinuca no nível mais profissional, você não consegue. Mas se você consegue entender que sinuca, você não consegue pensar em só matar essa bola. É, o xadrez também. O xadrez também. Inclusive se você joga um cara de xadrez com alguém que sabe, ele está pensando dois, três e ele quer que saia até mais passos na frente. E é um exercício. Então quando eu marco um lançamento, eu nunca marco um lançamento. Eu marco dois. Eu marco dois. Quando eu marco um lançamento, quando eu ponho data em um lançamento na minha vida, fisicamente, eu nunca marco um só. Nunca. Marco dois. Um. Interessante. Eu sempre marco dois. Eu tenho que marcar meu segundo. Eu marquei só o primeiro. Exatamente. Já aprendi alguma coisa, já apagou o vídeo já. Eu nunca marco um, eu marco dois. E quando você marca e cria o segundo em existência, naturalmente a sua mente já começa a pensar nele. E se você, faz sentido? Faz sentido. É a mesma coisa de você comprar um ticket para uma viagem de férias agora. Sua mente vai começar, se você comprou o ticket e acabou. Sua mente começa, se ela acredita que você comprou mesmo. Se você comprou dois tickets, se você comprou um ticket para a viagem, sei lá, para Havaí ou para o Nordeste e depois para a Ásia. Se você comprou o ticket agora da segunda viagem, não importa o que aconteça, sua mente vai puxar. Então é um músculo, é um músculo que eu faço. Sempre dois tiros, eu jogo sempre com uma espingarda de dois tiros. Eu sempre marco dois. Sempre marco dois. E nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mas eu realmente marco. E eu jogo nos dois lançamentos ao mesmo tempo. E eles pensam, isso no âmbito, então eu sempre estou exercitando e puxando para pensar e se isso der certo? A pergunta eu falo, e se isso der certo? Qual foi o seu próximo passo? Ah, você está se perguntando isso constantemente. Quando você está planejando a ação momentânea, você está pensando, se der certo ou se der errado, para onde eu vou e o que eu posso fazer? E está exercitando esse cenário. Mentalmente. E aí mentalmente eu exercito assim, fisicamente eu exercito marcando, botando alguma coisa em existência que vai dizer para o meu cérebro de verdade. Meu cérebro é muito esperto, entendeu? Não no sentido de esperto e inteligente, mas ele é muito safado. Se ele souber que eu não marquei mesmo... Você marqueia o seu cérebro, né? Se ele souber que eu não marquei mesmo, ele não vai. Então, por exemplo, eu coloquei, eu tenho um evento ao vivo. E eu realmente botei o depósito em um lugar que cabe 2.500 pessoas. Meu cérebro sabe disso. Ele sabe que eu não... Sabe que você tem que lotar lá, né? Não, ele sabe disso. Ele sabe que eu botei um depósito para isso. É sério o suficiente a ponto de ter colocado dinheiro nesse... É, e agora por que eu fiz isso? Porque eu estou me forçando a fazer isso. Quer dizer que eu vou conseguir? Não. É um jogo. É um jogo. Interessante, muito bom. Como é que você contrata? Que tipo de pessoa que você quer contratar para trabalhar com você? Porque hoje você tem um time grande, tem muita gente boa trabalhando com você. Como que é esse processo de... Que tipo de pessoa que você quer ter junto da sua empresa? E que cultura da sua empresa que você quer ter? Tá. A cultura da empresa que eu quero ter é uma cultura de... Tem vários valores. Um dos valores é over-delivering, que eu não sei traduzir em português. Entregar mais... Entregar mais do que promete. Entregar mais do que promete. Ter uma atenção a detalhe muito grande. E chegar ao estado da arte. Porque isso é o Érico. Isso é o Érico tentar bater... Eu tento bater meus recordes. Eu tento fazer isso. E para isso eu preciso de pessoas que entendam que tem que entregar mais. Naturalmente que tem que entregar mais. Que fazem um over-delivering. E que são independentes. E que... Over-delivering são independentes. E que buscam o estado da arte. Porque o Érico tem tesão no estado da arte. Tem tesão de buscar isso. Então essas pessoas que eu tento comportamentalmente identificar na empresa. E aí tem empresas... Vários carros na empresa. Eu só contrato na maioria das vezes os meus cargos de... Hoje em dia, porque eu tenho mais empresas, as pessoas que vão tocar. Cargos de liderança. Então... E do líder tem dois tipos de pessoas. A gente costuma dizer que tem um cara que é uma esponja. E um cara que é água... Em inglês tem uma expressão que é... Você já viu um pato e jogou água nas costas dele? E provavelmente você não fez isso. Provavelmente ninguém fez isso. Se você... Mas a água não molha o pato. Não molha. Ele tem um óleo nas penas dele que... Ele tem um óleo na palha e a escolha. Então tem algumas pessoas que você joga... Que você joga o desafio nas mãos dele. E eles... Não, mas minha vida não tá assim. Água de parrama para... É o que chama esse cara de água nas costas de pato. É de verdade. Muito bom, cara. E tem um cara que pula na granada. Certo. Você joga a granada e... E dá um jeito de... E ele resolve... Nem que ele tenha que se estrepar. Exatamente. Então eu tô procurando, quando eu vou contratar os caras, não um cara nas águas de pato. Porque eu tô aqui pra criar coisas novas, desbravar o mundo. E pra isso eu preciso de caras... Você quer contratar rangers, assim, marines. Marines. Os caras que estão pra mim são os marines. Porque o que que acontece? Se eles não pularem na granada, adivinha quem vai pular? Você. Eu. E você já pula em granadas também? Eu já pulo. Nas suas granadas. Cada um vai ter as suas pra fazer coisas grandes. Vai ter um monte de granada que a gente tem que pular em cima, né? Exatamente. Então, das duas, uma. Ou ele vai pular ou eu vou pular. E como eu quero... Eu tenho a opção de aumentar o impacto do que eu faço, então eu não vou conseguir sozinho. Sim. Então eu preciso encontrar pessoas que tenham essa coisa, essa ideia. E eles vão contratar outros tipos de pessoas. Não todo mundo tem que pular em granada na sua empresa. Mas água nas costas de pato, não. Água nas costas de pato, não. Mas, assim, pessoas responsáveis, no caso. E focada em resultado. Como que você avalia, assim, prós e contras de você ser uma pessoa famosa? E como que isso influencia positivamente e negativamente no seu negócio? Porque você é a face pública do seu negócio, você é conhecido, mas também o seu negócio não é só você. Tem uma operação, ainda mais em outras áreas, não só na parte de infoprodutos. Como é que você avalia esse prós e contras? Dicas que você daria para pessoas que em breve vão se tornar famosas, né? Olha, a fama ajuda muito. A fama ou a autoridade naquele mercado ajuda muito. Ajuda você a fazer parcerias. Parcerias, ajuda você a... Basicamente, se eu tiver uma coisa, ajuda você a converter mais, né? Venda para isso. Mas, mais importante, ajuda você a fazer parcerias. Ajuda os caras mais top do mercado a te procurarem para fazer parcerias. Isso é muito bom. A desvantagem disso é que se o seu negócio depende da sua fama, ele não pode ser vendido. Sim. E o ideal é você ter um portfólio de negócios. Onde algumas... A sua fama ajuda a criação deles e alguns deles sejam completamente independentes. Vou te dar dois exemplos de caras que fazem isso com maestria e talvez a audiência entenda isso. Silvio Santos. Silvio Santos, ele fundou o SBT. Perfeito. Muita gente... E o SBT ajuda muito a criação das várias empresas que ele tem lá. E as chances são, eu não sei a certa exatamente o portfólio, mas ele faz muito mais dinheiro... Com os outros negócios, está certo. Do SBT do que com o SBT. Mas o SBT é a mola propulsora. E agora eu vou dar um exemplo internacional. Richard Branson, do grupo Virgin. Inclusive, eu vi um vídeo no YouTube dele que a cara dele ajuda muito o negócio dele. Ele consegue parcerias, ele consegue falar com investidores que não... Todo mundo quer falar com ele, todo mundo quer estar próximo dele. Exatamente. Mas não deixa de fazer o seu negócio vendível. Inclusive, a Virgin Mobile da França, a divisão da França, ele pegou um trem de Londres. Isso mostra no YouTube. Um vídeo muito legal. Foi lá, subiu no prédio, desceu para inaugurar. Na volta, ele já estava vendendo a empresa. Ele foi lá aumentar o valuation da empresa, aí aumentou e já pode vender. Então, é muito bom. E vendeu, na época ele vendeu para fundar um canal de televisão, que ele vendeu o Mobile. Então, assim, é um negócio. Então, você tem que ter um portfólio. Não só depender da sua imagem, é o que eu faria, mas usar aquilo como o melhor ativo possível, como um catalisador de negócio para conseguir as coisas mais rápido. Porque, afinal, a gente não tem tanto tempo assim aqui na Terra. Muito, muito legal essa dica. Ainda falando em fama, quando você tem fama, você está impactando e tendo contato e muita gente, de alguma forma, se conectando com você, tendo acesso aos seus vídeos, ao seu conteúdo e tudo mais. Como é que você lida e que dicas você dá e recomendações você dá para lidar com as críticas, para lidar com eventuais haters, para lidar com o outro lado desse processo de estar tocando a vida de muita gente e que ninguém vai ser unanimidade. Então, o que você dá de recomendação para quem vai passar por essa jornada? A primeira coisa é não resistir a essa jornada. Não resistir. Você vai ter haters. Todo mundo vai ter haters. Então, a gente acha que o hater, que é uma pessoa que não gosta do que você publicou, tem alguma coisa contra você e tem alguma coisa que você fez. Mas você vai ter haters. Dá uma olhada. Gandhi tinha haters. Inclusive, um matou ele. John Lennon publicou tanto... Gente, eu fui no Museu de Música e ele publicou muita música de qualidade. Muita. Não só em quantidade. Naquela época, eles publicavam muito. Teve hater. Se você andar para um ramo histórico e religioso, o próprio Jesus Cristo tinha muito hater. É verdade. Então, sim, cara. Se o Gandhi... Impacto gera hater. Impacto. Se o Gandhi, se o Jesus, John Lennon tiveram hater, quem sou eu para não ter? É uma métrica de sucesso, né? É. Se você não tem hater, você não está fazendo um impacto que você poderia causar. Basicamente, é isso. E a segunda coisa é sempre estar presente para qual a porcentagem daquilo. Porque o hater é muito bom. Agora, se todo mundo te odiar, também não é bom. Você está fazendo muita coisa errada. Por exemplo, no meu canal de YouTube, quantos comentários negativos que eu tenho para quantos positivos? E para mim, hoje, mais ou menos, minha métrica é 1 para 1.000. Agora, me pergunta se eu... Você vai focar no 1 ou no 1.000, né? E é mais fácil falar do que fazer, porque eu foco no 1.000. Sim, claro. Eu, por exemplo, tive um lançamento com, sei lá, 32 mil pessoas. Eu diria que tivesse mais ou menos 32 mil pessoas. Eu diria que tivesse 32 a 100 pessoas que não estavam satisfeitas com alguma coisa que eu falei. Então, em 32 mil pessoas, 100 parece muito. É. Mas se você perder e falar assim, mas peraí, e quantos comentários eu tive bons? Eu acho que foram 4 ou 5 mil bons. Está entendendo? Então, assim, o que eu vou focar? Então, a gente tem que estar sempre olhando. E como é que eu faço hoje? Como é que eu lido com o meu hater? Eu passo 20 minutos, é um exercício diário que eu faço hoje. 20 minutos respondendo os vídeos do meu canal do YouTube. Comentários do comentário? É, e simplesmente, obrigado, Érico. Nossa, obrigado também. E aquilo alimenta e me deixa presente que muita gente gosta do que eu faço também. E você tem 20 minutos de leitura, de feedbacks, de interações, de engajamento e tá... E entender mais. E é 20 minutos. Eu começo e é 20 minutos e acabou. É. Simplesmente. E uma coisa que eu tenho muito pra mim, assim, é que você não vai atender todo mundo. Todo mundo vai se conectar com a sua história, com a sua identidade, com... E a gente tem que dar muito mais atenção pros nossos clientes, pras pessoas satisfeitas, pras pessoas que a gente tá realmente ajudando, do que pras pessoas que não gostaram, né? Exato. Então, tudo bem, se você não gostou, cara, tem outros que você vai gostar e... Seja feliz aí, né? O americano fala, have a nice life. Have a nice life. É uma coisa bem mais... Bem mais... Uma brincadeira até. Mas falando em empreendedorismo ainda, O que é o seu sonho pra 10 anos, assim? O que você vai olhar em 2025, né? Estamos gravando em 2015, assim. O que é o Erico realizado em 2025? Cara, eu gostaria de ver pelo menos mil empreendedores quebrando a barreira do um milhão de reais. Uma barreira de criar um negócio de um milhão de reais. E eu falo por que um milhão de reais? Porque um milhão de reais resolve a sua vida? Não. Mas um cara que passa essa barreira, eu acredito que... Eu já vi vários empreendedores que ainda não passaram, outros que passaram. Mas um cara que passa essa barreira, eu acho que ele atinge a adolescência no negócio. Então, ele passou daquela parte da infantilidade. Se eu conseguisse... Essa tem um negócio, minimamente, né? Essa tem um negócio. E ele tá mais... Tá menos pró a cair pelo que acontece externamente. Provavelmente você já entende fluxo de caixa, já entende o que é margem de contribuição. Me custou bem caro aprender sobre isso. Mas uma vez que aprende, acabou. Então, eu queria realmente ver mil, exatamente, ver mil empreendedores fazendo um milhão. Isso daria mais ou menos um bilhão, certo? Sim, mil vezes um milhão, né? Sim, mil vezes um milhão. Eu não costumo ser bom em matemática, não, mas é isso aí. E eu acho que isso é uma métrica muito boa. Se eu conseguisse atingir essa métrica daqui a dez anos, eu ficaria muito feliz. Mil empreendedores batendo a régua. A margem de um milhão, menos o que for a inflação daqui até lá, né? Porque cada vez vai ficar mais fácil. Cada vez vai ser. Cada vez vai ficar mais fácil ficar milionário, né? Inclusive a inflação, a gente tá o quê? Doze por cento ao ano, né? Ah, é. Alguma coisa do tipo. Mas, enfim, era uma métrica voltando em resultado. É isso que eu quero ver. Que legal. Muito bom. A gente não falou nada sobre isso ainda, mas você é mais conhecido e mais famoso pela forma do lançamento. Então, pra quem tá assistindo esse vídeo e não sabe nada sobre a forma do lançamento, como que você explicaria a forma do lançamento de uma forma bem resumida? Uau. É uma coisa muito fácil. A forma do lançamento é uma metodologia de marketing que permite que você... Tem três tipos de clientes, na maioria das vezes. Três tipos de clientes. Qualquer negócio. Eu vou explicar isso bem rápido. Tem um cliente que sabe o que... Ele sabe o que é o produto. Ele sabe o que é o produto. E ele tem pressa pra adquirir o produto agora. Vamos supor, numa escola de inglês. Eu sei que eu preciso falar inglês, você precisa... E eu, cara, eu quero me matricular numa escola de inglês. Eu quero entrar agora, né? Exatamente. Pra cada um cliente desse tipo de cliente, eu acredito que tem 20 de outros tipos de clientes. E esses outros tipos de clientes são o seguinte. Uma segunda categoria é o cliente que sabe o que precisa do produto, mas não tem pressa. Dá o exemplo do cara que escolhe... Ah, eu preciso falar inglês, mas... Sabe o que é importante. Sabe o que é importante e tal, mas, cara, agora não. Não tem o preço. E tem uma terceira camada de tipo de cliente que precisa do produto, mas ele não sabe o que precisa. Ele fala pra ele que não precisa. Então, cara, se ele falasse inglês, é tipo um amigo meu, se ele falasse inglês, ele ia ter duas ou três promoções, mas ele não está presente pra ele, ele não sabe o que precisa. Se perguntar pra ele, cara, eu não preciso falar inglês. Ele nem sabe o que ele precisa. A grande sacada é que a maioria do marketing de todo mundo, principalmente fora da forma de lançamento, foca no cara que precisa e sabe o que precisa. Dá um exemplo. Ele bota um anúncio no Google, aulas de inglês e ele vai pagar 20, 30 reais pro clique, brigar faca, essas escolas de inglês brigando a faca pra aquele cara. A forma de lançamento não foca nesse cara. Ela foca no que precisa e não tem pressa e que não sabe o que precisa. Ele tem a dor e não sabe ainda. E ela é uma metodologia completamente online, então não tem interação, que leva esses 20 caras que estão aqui e ainda estão aqui pra cima. E é por isso que não é incomum que um cara que usa a metodologia do Fórmula, não é incomum. Então assim, eu tenho estudos de casos que eu já publiquei na internet que faturaram um ano de vendas no método normal em sete dias. Quer dizer que isso é típico? Não, não é típico. Mas é possível. E por que que é possível? Agora, Érico, por que que é possível? Porque ele não tá indo na topo do iceberg das pessoas que sabem, precisam e têm pressa. Ele tá indo na parte que ninguém vai. E ele consegue metodologicamente levar lá pra cima. Então, se eu conseguisse traduzir de uma forma bem... É isso que ele faz. Ele realmente cria a vontade. Ele deixa a pessoa presente de uma oportunidade. No caso do inglês, ele consegue efetivamente... O cara fala, peraí, falar em inglês agora é uma oportunidade. Não era pra mim, agora é uma oportunidade. E ele consegue adicionar pressa. Consegue deixar a pessoa presente na importância da urgência. Isso numa metodologia. É, não sei se você sabe, mas numa linha de produto, quando eu fiz a primeira ação usando a fórmula, eu fiz dois anos e uma semana. Uma coisa muito pequena que faturava muito pouco. Então, você é um estudo de caso? Sou um estudo de caso. E depois, num negócio maior, que foi o maior produto, ele fez quase que 70% do faturamento anual em sete dias só. Em sete dias, é. Então, assim, é uma coisa que funciona. Tá aí um estudo de caso. Muito legal. Funciona. Eu queria te perguntar também, que, não sei se você tá entendendo aqui, mas, e as pessoas, talvez, uma parte que assiste o meu endereço já sabe, isso aqui, na verdade, é um MBA nosso. É uma maneira da gente falar com pessoas que, talvez, não tivessem acesso. A gente tá sempre perguntando coisas que a gente quer aprender, coisas que a gente quer melhorar e coisas que... E uma das coisas que todo mundo tá na busca, e eu tô na busca, é de crescer. Entendo. Como pessoa, como empresa, como tudo. E você é uma pessoa, você tem uma empresa que cresceu muito rápido. Talvez a métrica mais fácil de ver seja o tamanho dos seus eventos, que é indexado no número de alunos que você tem, o número de alunos que teve em 2013, em 2014, quantos que vai ter em 2014. O evento ao vivo é uma prova viva de que o número cresceu. Então, eu queria que você falasse assim, quais os aprendizados, erros e acertos desse crescimento muito rápido? Que conselhos você daria pro Érico de 2012, hoje, nessa jornada? Primeiro que o conselho é que crescer dói. Crescer dói. E o primeiro conselho é tentar não resistir à dor que vem com o crescimento. Então, se você tem muito mais cliente, vai doer. Vai doer mesmo. E a resistência da dor provoca um estresse. O estresse é a dor que você resiste. E aquela mesma dor pode se tornar um desafio. Desafio é o estresse que você aceita. É muito bom. Interessante, né? O estresse é a dor que você resiste. Isso aí é uma frase que eu acho que eu conheci. É muito interessante, mas o desafio é a dor que você... Rocha vírgula Érico de 2015. Aí, Léo. Não, é sério. E o desafio é o estresse que você aceita. Então, é aceitar isso. É a dor que você aceita. É a dor que você aceita. Então, primeiro isso. Então, a primeira coisa é não resistir. A segunda coisa é se preparar pra isso. Eu, geralmente, quando eu vou fazer uma meta, eu sempre faço três. Eu me preparo pras três. E, geralmente, a terceira é muito maior do que eu acho que... Eu acho que é possível, mas é muito maior do que eu acho que eu vou conseguir. Possível, mas é muito maior. Mas eu me preparo. Realmente é docioso. Exatamente. Então, é isso que eu constantemente... Constantemente. E as áreas mais importantes nesse crescimento, no meu caso, no ramo do meu negócio, é a satisfação do cliente. Sim. Então, basicamente, é você melhorar a qualidade do seu produto. Quanto mais alunos, você tem que melhorar cada vez mais a qualidade do seu produto. Como é que eu me preparei no crescimento? Mas é melhorando a qualidade do produto e melhorando a qualidade do time. Contratando. Então, pra você crescer, você vai precisar contratar. Vai precisar ser uma habilidade que você vai ter que fazer. Pessoas competentes. Então, basicamente, é não resistir. E o mais interessante é querer crescer também. Muitas pessoas falam assim, você queria crescer 10x? Eu falo assim, cara, não queria não, porque... Tá bom assim, né? Tá bom assim, vai me dar muito estresse. Eu falo assim, mas espera aí, quando você tinha 10x menos do que você tem agora, você era menos estressado? E a maioria das pessoas falam, na verdade, não. Você faturava 10 milhões, agora você faturava 1 milhão, você era mais... Não. Então, não necessariamente, crescimento é ruim. Eu acho que é importante. Mas eu tento não resistir, porque isso dá mais tesão de tocar meu negócio. Muito bom. Sem incidência. Porque a parte da minha missão é implantar mais pessoas. Sim. Muito bom. Quem são as suas inspirações? Nossa, tem mais. Fora do Brasil, aqui... Várias inspirações. Tony Robbins é uma delas. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, uma inspiração. Grande inspiração para mim também é o Steve Jobs. Muito, muito inspirado em o Steve Jobs. Elon Musk. Jeff Walker. Um grande mentor meu. São essas três pessoas que eu vejo muitos vídeos. Eu costumo procurar muito. Eu vejo, já vi todos do Elon. É muita coisa que eu aprendo só de ver os vídeos deles e rever. Eu não sou um cara que vê muito, lê muito dele. Mas eu releio muita coisa até eu ficar massa naquilo. Eu tenho aprendido muito com os vídeos do Elon. Ele não sabe disso, mas ele é um... Você pode modelar ele só estudando sobre ele. Muito, muito. Porque ele fala como ele pensa, né? Isso, exatamente. A linguagem é uma expressão do cérebro, né? E não necessariamente ele é um professor daquilo que ele ensina. Mas eu estou constantemente estudando ele. Steve, muito. Hoje em dia, quem eu mais estudo é o Elon. Que legal. Que é considerado por muitos novos Steve Jobs, né? É. E está causando revoluções em várias coisas. Com certeza. Está chegando o final da sua conversa, que foi super boa e super rápida, né? Queria que você deixasse um aprendizado, uma lição, uma coisa que é importante para você, para quem está assistindo esse programa. Ó, se eu pudesse dar uma única lição para o meu filho, se meu filho estivesse assistindo esse programa daqui a um tempo, e se eu pudesse dar uma única lição para ele, deixar uma única lição para ele, eu deixaria a seguinte. Você é a média das pessoas que você anda. Então, o primeiro passo, para você ir para o próximo nível, é começar a andar com pessoas que estão no próximo nível. Isso faz a vida muito mais natural. Muito mais natural. Quer dizer que simplesmente você andar vai funcionar? Não. Mas tem alguma coisa, tem gente que acredita em energia, tem gente que acredita na teoria, eu estava falando com o olacilíme dos neurônios, espelhos que eles se esperem, mas é muito natural. Se você está andando, pessoas grandes, a chance são que elas te puxam. E isso aconteceu na minha vida. Então, minha última lição seria, você é a média. E infelizmente acontece... Para os dois lados, né? Para os dois lados. Para a frente e para trás. Para a frente e para trás. Então, eu escolho com quem eu ando. Isso é muito parte da engenharia que fez o Érico. É uma parte, quanto mais tempo eu passo com essas pessoas, mais eu tento ser puxado. Isso é muito forte, gente. Essa seria a minha última, a minha lição mais importante. Tem algum livro que você recomenda, algum livro que te marcou, algum vídeo, alguma coisa, alguma referência para você de inspiração, de aprendizado? É The Art of Learning, do Josh Wadsky. Pô, é animal esse livro, eu adoro, cara. Adorei esse livro. Cara, eu leio e releio ele muito. Inclusive, está aí um dos caras que eu leio e releio, não tenho muito vídeo sobre ele, mas é um dos caras que eu mais admiro. Leio e releio ele muito, muito mesmo. Um livro que me inspirou bem no começo também, a 4-Hour Workweek, do Tim Ferriss. Ah, legal. E eles são muito... É o Tim Ferriss que publicou o audiobook do Art of Learning, né? É mesmo. Nossa, é, são dois livros, então se eu pudesse dar dois livros, um livro que eu gosto muito também é The One Thing. O Léo Cuba é fã do Art of Learning. Ah, Léo Cuba, cara. Cara, eu leio e releio, eu podia fazer uma entrevista só de tudo que eu aprendi sobre o Art of Learning. Que legal. Eu leio e releio, é um dos únicos livros que eu releio muito. Que legal. Eu releio muito naquela hora, por isso que eu lembro do xadrez, tem uma parte do livro inclusive que ele fala quando, por que que ele se tornou um campeão mundial e as criancinhas que eram prodígios, não se tornavam. E é muito interessante. Muito legal. Lição de vida. Por último, pra gente encerrar aqui. A gente, Mandarina, é o homem que tá na arena, o homem que tá na nação, a pessoa que tá na nação, pode ser mulher, pode ser homem, né? Então, a gente não quer ficar só no aprendizado, a gente quer ficar na ação. Então, que desafio, desafio é uma coisa que a pessoa tem que fazer e tem que ser uma coisa que tire ela da zona de conforto. Que desafio que essa pessoa que tá assistindo o vídeo possa fazer até o final da semana que vem, que você acredita que se ela fizer, ela vai de alguma forma se tornar uma pessoa melhor. Uau. Uau. Eu posso falar alguma coisa que, se ela tem responsabilidade ou não? Sim. Pode falar o que você quiser. Posso falar o que eu quiser. É, nossa, é interessante. O que eu falaria até o final da semana que vem? Pra ela fazer até o final da semana que vem que, de alguma forma, vai impactar positivamente ela ou a vida dela. Eu tô pensando se eu falo essa ou não. Vocês vão me processar se eu falo essa. Tá, eu vou falar aqui, mas você tem que fazer ou não esse desafio e ser responsável pra esse desafio, tá? E esse desafio é, se você não gosta do que você faz, se você não gosta do que você faz e é capaz de ser responsável por isso, pede demissão. Que legal. Tá perfeito, né? Eu falo isso porque passei dois anos evitando pedir demissão do meu trabalho que eu não gostava. E quando eu pedi demissão, a vida não foi muito fácil, não. Eu pedi 10 quilos. Inclusive, se você quiser emagrecer também, pede demissão. Tem gente que engorda, né? Tem gente que engorda, é. Mas eu emagreci, pedi 10 quilos. E pedi a demissão e jogar a minha vaquinha do precipício, né? Como tem outra analogia. Sim. No final de hoje foi uma das melhores coisas que eu fiz. Demorou um ano pra me recuperar e fundar uma empresa. Mas eu acho que se eu não tivesse me colocado naquela situação, eu provavelmente estaria num banco. Hoje é que dia? Hoje é terça? Hoje é terça-feira. Terça-feira. Provavelmente hoje você não estaria falando comigo, eu estaria em Londres trabalhando num banco, fazendo uma coisa que eu não gostava. Muito bom. Então, assim, demorei muito, hesitei muito, mas quanto mais rápido você tira o band-aid. Tomar uma decisão real, entrar em ação numa coisa realmente importante e que pode ser dolorosa, né? Eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso, que chama Queima Ponte. Se alguém quiser pesquisar. Muito legal. Se você quiser ver. Queimando Pontes ou queimando Pontes? Érico Rocha, Queimando Pontes. E eu falo quanto a história do demissão. Muito bom. Bom, esse é o Menderina. Tivemos o prazer de falar hoje com o Érico Rocha aqui. Eu sou o Miguel Cavalcante e hoje não teve nem Léo Cuba, nem Xé, mas foi uma conversa muito boa. Muito obrigado. Muito bom ter você. Ó, quero fazer ainda uma com o Léo Cuba, hein? Beleza. Maravilha. Obrigado, Érico. Foi ótimo. Obrigado, Miguel. É, eu sei demais. Valeu. 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 Tchau, tchau.